Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos conversar sobre impressão Fine Art. Eu recebi uma visita aqui no showroom e o fotógrafo comentou comigo que nós já temos vários vídeos sobre coaching, sobre fabricação de papel, sobre características de papéis de belas artes e até hoje eu não falei sobre impressão Fine Art. Então esse vai ser o nosso assunto. Mas antes eu quero agradecer a todos que se inscreveram no canal. Não deixem de... Ai, ficou feio, né? Não deixem de deixar seu like, mas é isso mesmo. Deixe o seu like, porque quanto mais like nós tivermos, maior será o alcance do vídeo. Então se a gente conseguir atingir um maior número de pessoas, quem sabe eles se animam a imprimir os arquivos digitais. E esse é o objetivo nosso, né? Impressão dos arquivos digitais em papel fotográfico e também papel de belas artes. Eu preparei uma apresentação e vamos tentar definir o que é impressão Fine Art. Então vamos definir o que é impressão Fine Art. Impressão Fine Art é impressão pelo processo jato de tinta em veículo aquoso. Não só o veículo do cartucho, né? Da tinta tem que ser base água, mas o colorante tem que ser pigmento mineral. Por que pigmento mineral? Porque o pigmento mineral, diferente do corante solúvel, ele não penetra no papel. Ele se deposita na superfície do papel, na fibra do papel, na textura do papel e ele fica de uma maneira permanente. A diferença do pigmento mineral para o corante é que um, como diz o nome, é de origem inorgânica, origem mineral e a molécula do pigmento é 10 mil vezes maior do que a molécula do corante solúvel. Além da impressão jato de tinta em base água e do colorante com pigmento mineral, na impressão Fine Art nós usamos papéis usados tradicionalmente em técnicas de belas artes antigas, como aquarela, como guache, como têmpera, como pintura a óleo, entre outras técnicas. Esses papéis tradicionais, eles recebem um revestimento especial para serem usados com tintas borrifadas, que é o jato de tinta, que alguns chamam de jato de tinta para arquivo, outros chamam de gicle. Os papéis e telas de pintura usados na impressão Fine Art, eles têm que atender a norma ISO 9706. E o que é a norma ISO 9706? Ela determina, estabelece critérios de estabilidade e longevidade do papel. A indústria tem lançado papéis novos, papéis modernos, que não são de origem das belas artes tradicionais, mas eles foram especialmente desenvolvidos dentro da norma ISO 9706, para atender cada vez mais os fotógrafos exigentes. Eu posso citar dois aqui, existem vários. Eu posso citar o Canson Infinity Barita Prestige, que é o papel que tem um blend de alfa celulose com algodão, e posso citar também o Photoreg metálico da Honeymuller. Como eu falei no vídeo sobre fabricação de papel, o Photoreg é marca registrada da Honeymuller e significa papel de trapo de algodão. Então o Photoreg é um papel 100% algodão com acabamento metálico. Agora na tela cheia eu estou mostrando para vocês uma foto feita por um amigo meu, Eduardo Garcia. Ele fez essa foto Fine Art e imprimiu na impressora dele, jato de tinta, pigmento mineral, no Photoreg metálico. Eu gosto muito dessa foto, gostei muito do presente que ele me deu e estou usando como exemplo. É um papel que tem um brilho metálico, é muito bonito, ele tem contraste, ele é indicado para imagens que tenham vidro, metal, água. Realmente a foto ficou espetacular. E eu usei esse exemplo para mostrar para vocês que a gente não precisa ficar restrito aos papéis de belas artes tradicionais, que é o papel de aquarela, que é o papel de gravura, que é o papel rag normal. Então isso daí é uma forma da gente interpretar a nossa imagem de uma maneira bonita e, vamos dizer, contemporânea. Além do que eu já falei, da tinta, base água, colorante com pigmento mineral, papel com certificação museológica, atendendo a norma 9706, é importante que seja feita a impressão com o gerenciamento de cor perfeito. O gerenciamento de cor tem que ser feito, os critérios de manuseio tem que ser dentro de um protocolo, cuidados tem que ser tomados, o papel não deve ser tocado nem antes nem depois da impressão. Muita gente pega no papel com luvas somente depois de impresso, isso é um erro, porque a gordura das mãos pode impedir que a tinta fique certa na superfície do papel. Então é importante que você manuseie o papel com luvas antes e depois da impressão. Com todos esses critérios sendo tomados, com todos esses cuidados sendo tomados na impressão Fine Art e seguindo esse protocolo de manuseio, gerenciamento de cor, de tinta pigmentada, papel de algodão, a impressão Fine Art está cada vez sendo usada em todo o mundo por fotógrafos, artistas, galerias, museus, instituições, arquitetos. Por quê? Primeiro, longevidade da impressão. Quem investe numa foto, seja como colecionismo, seja como decoração, investe como obra de arte, ele quer que essa foto permaneça. Então os papéis e esse critério de impressão que eu falei para vocês, eles recebem uma certificação museológica. Além disso, a qualidade da imagem impressa é superior a qualquer outra tecnologia hoje disponível para impressão fotográfica. A semelhança com a obra produzida em reprodução de obra de arte, a semelhança é muito grande. É difícil você, comparando o original com a cópia, é difícil você dizer o que é o que. Então isso daí é outro fator que favorece também o crescimento da impressão Fine Art. E a conservação, conservação e permanência. Na verdade, nós estamos pintando com a impressora. Nós usamos tintas pigmentadas semelhantes às usadas pelos artistas. Nós usamos um papel artístico semelhante ao usado por eles mesmos, né? E nós estamos usando os mesmos produtos com uma nova tecnologia. No meu caso, por exemplo, eu não tenho habilidade para pintar com pincel ou para desenhar com lápis ou com grafite, mas eu consigo pegar uma foto, abrir no meu programa de tratamento de imagem, dar a interpretação que eu quero e imprimir numa impressora. Então a gente está resumindo. É a mesma técnica, não, desculpa, é o mesmo produto, mesma tinta com uma nova técnica. E para falar a verdade, o que eu sinto da impressão Fine Art é que é um processo muito gratificante, né? Leva o prazer fotográfico em outro nível. A gente fica só clicando e olhando na tela. Quando você imprime uma imagem fotográfica, você transforma aquela imagem em fotografia, você dá a sua interpretação pessoal, você escolhe o papel que melhor interpreta a sua imagem. Nesse papel você tem brilho, você tem mate, você tem textura, você tem mais textura. Quer dizer, o grão do papel faz com que você interprete a sua imagem do jeito que você viu. Então a impressão fotográfica realmente é muito gratificante. Quem não imprime as suas fotos não sabe o que está perdendo. Porque é um prazer muito grande ver, pegar na mão, né? A foto, a sua criação tangível, né? No modo que você possa ver, compartilhar com os amigos. Com o advento do compartilhamento online, eu tenho muitos alunos que vêm aqui, muitos fotógrafos me visitam e mostram o portfólio na tela do iPad, na tela do telefone, na tela do computador. Nada contra. Eu mesmo tenho milhares de fotos de viagens, passeios, na nuvem, no iPad, no telefone, em HD. Mas a gente perdeu aquela capacidade de olhar a foto no papel em tamanho grande, de tocar, de sentir a imagem, de gastar algum tempo admirando a foto que foi impressa. Bem, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Deixem seus comentários, mandem as suas perguntas, façam a sua inscrição, compartilhem o vídeo com seus amigos. Realmente isso que eu coloquei é exatamente o que eu penso. A fotografia impressa leva a gente a ter um prazer muito grande pelaquela foto que a gente criou. Não só clicou, mas criou, interpretou, escolheu o papel certo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.